Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com a palavra de Deus e dos orixás. Oração Zepelintra para atrair a mulher desejada. Salve Zepelintra, mensageiro de luz, guia e protetor de todos aqueles que em nome de Jesus praticam a caridade. Eu, seu nome completo. Confio plenamente em você Zepelintra poderoso. Por isso venho. Humildemente solicitar que me concedas, nome completo dela. Pensar em mim sentimentalmente. Quem quer me ver, quem quer falar comigo, quem quer me ouvir, quem quer me tocar, quem quer me beijar. Quem quer estar ao meu lado custe o que custar. Quem quer me abraçar. Quem só sente-se amado comigo e só comigo vai encontrar o amor. Bendito seja Zepelintra, meu sagrado mestre. Rogo-te que ilumine meus pensamentos. Para que eu saiba como devo tratar, falar o nome completo dela. Para que ela se apaixone. Por mim e queira ficar comigo para sempre. Eu te imploro, glorioso Zepelintra, encha. Meu coração com seus infinitos ensinamentos. Encha minha alma com sua sábia inspiração. E inunde minha vida com o amor de, falar o nome completo dela. Zepelintra, faça-a ver que eu sou, falar o seu nome completo. O homem dos seus sonhos, seu príncipe encantado e que ela deseja que seja seu futuro marido. Valei-me, Zepelintra, nesta necessidade, concedendo-nos a graça de vosso auxílio junto a nosso Senhor Jesus Cristo, em favor deste pedido que fazemos agora. Atraia para você a mulher que você deseja que seja sua companheira de vida, sua companheira, sua esposa, sua cúmplice, sua melhor amiga e a mãe de seus filhos, expressando com tanta fé quanto o amor que sente por ela, esta oração para atrair mulheres, muito poderosa do que há ao rezar, e cada pessoa, energia ou circunstância em seu caminho, está impedindo-a de vir até você assim que ambos anseiam por isso. Será imediatamente separada pela graça divina para que ela possa alcançá-lo e, assim, ficar ao seu lado por a eternidade. Reze esta oração todas as manhãs ao acordar e antes de dormir por três dias seguidos e depois de terminar cada oração, reze um Pai Nosso e um Credo. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, curta e compartilhe esse vídeo com sete amigos para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado.